Ah, eu vou te dizer uma parada, mano. Aqui é muito brabo. Aqui a parada é doida, mano. Aonde? Da furc, né? Com certeza. Pô, ele vai lá no início da furc? Vai lá na entrada da favela. Na entrada da furc? Vai embora, vai embora. Aqui vai embora, aqui vai embora. Tá doido, mano. O cara tá indo na boca do lobo, mano. Chega ali perto pra ver se tá tranquilo, aparelho ali. Vou botar aqui e fica aqui. Mas é onde que eles vão parar? Sei lá, sei que deu. Aqui é ali mesmo? Aí desce e vai, vai. Aperta. Aí desce e vai aqui.